Fala galera, beleza? Diego novamente com você trazendo mais um vídeo atualizado E hoje eu vou estar trazendo para vocês como não salvar fotos e vídeos no whatsapp Tá bom? Então hoje eu vou estar mostrando como não mostrar fotos e vídeos no whatsapp para uma pessoa Para um grupo ou para todas as pessoas, tá bom? Então é muito importante antes de começar o vídeo que você já deixa aquele like no final do vídeo Você deixa um comentário falando se deu certo e também se possível siga o canal Que isso ajuda muito a eu continuar fazendo novos vídeos, tá bom? Então vamos lá O primeiro passo eu vou mostrar como não salvar fotos e vídeos para todas as pessoas Então o primeiro passo vamos clicar no whatsapp Vamos clicar nos três pontinhos do lado superior da tela Vamos clicar em configurações Em configurações vamos clicar em armazenamento e uso de dados Clicando aí vai ter três opções A utilizar dados móveis A utilizar wi-fi Em home Você vai clicar em cada um deles E vai clicar na opção que você não deseja salvar automaticamente no seu celular Vídeos, áudios ou fotos Você vai clicar em cada um deles E vai clicar nas opções que você não deseja salvar em seu celular, tá bom? Então vamos lá Vamos supor que você agora Você só quer Você não quer receber Salvar, né? Fotos de um grupo específico, né? O que você vai fazer? Você vai clicar no nome do grupo Tá bom? Vai clicar em visibilidade de mídia Vai clicar aqui, ó Padrão Não Mostrar a mídia recém baixada dessa conversa na galeria do seu telefone Não Você pode clicar numa foto que ela não salva no celular Tá bom? Pô, Diego, mas eu quero É... Apenas de uma pessoa Uma pessoa lá Ela me envia muito vídeo Ela me envia muita foto Eu não quero mais salvar conteúdo dessa pessoa Você vai fazer a mesma coisa Vamos dar um exemplo Vai estar o nome da pessoa aqui Você vai clicar Então isso serve para grupos e pessoas, tá bom? Então você vai clicar aqui Vai clicar em visibilidade de mídia E vai clicar no padrão não Tá bom? Espero ter ajudado Deixe o seu comentário Ah, e não se esqueça Você que deseja desconto para webcams e outros produtos Também tem aí na descrição, tá bom? Então, um abraço Espero ter ajudado Até a próxima Tchau, tchau